O que está por trás dessa questão do bolsonarismo é uma internacional do fascismo. O bolsonarismo a essa altura é a expressão nacional de como opera essa internacional do fascismo. A gente preparou essa arte com vocês, que tem diferentes dimensões. A gente vai começar com empresários, porque eu acho que é importante que vocês, de alguma forma, tenham contato com os rostos e nomes. É óbvio que isso aqui é meramente ilustrativo, não dá para colocar em um programa centenas, milhares de nomes que estão envolvidos com isso, mas tem figuras como Elon Musk, como Peter Thiel, Sheldon e Miriam Adelson, a Chairman Moscovitz, o Lourenço e o Frank Fertitta, o Craig Estey e a Patricia Estey. Veja que curioso quais são as áreas de atuação dessas pessoas. Invariavelmente, isso aqui tem como base, gente, vamos para o próximo slide que eu continuo a análise. Tem como base os maiores doadores da campanha do Trump. Então veja que curioso, que são invariavelmente gente que mexe com aposta, com finanças, com tecnologia. A gente recebeu aqui o Felipe Neto e ele disse, para essa gente, para a Internacional do Fascismo, ele estava se referindo ao Elon Musk de forma mais nominal, mas para essas pessoas interessa um ambiente de internet e societário para todos os efeitos. Altamente desregulamentado, porque eles operam com base nesse tipo de coisa. Eles lidam com apostas, eles lidam com finanças, eles lidam com esse tipo de coisa que, se você começa a ter regulamentação, se você começa a ter pensamento crítico e você começa a ter emancipação popular, eles naturalmente perdem força. As pessoas começam a se questionar, você cria regulamentação em institutos que são capazes de colocar algum tipo de freio, considerando a forma como essas pessoas aqui atuam. Vamos para o próximo. Esses são os empresários. Eu achei importante que vocês tivessem contato com os rostos dessas pessoas. Políticos. Quem são os políticos mais proeminentes dessa Internacional do Fascismo hoje em dia? Bolsonaro no Brasil, Trump que pode voltar à presidência dos Estados Unidos, Milley que está na presidência da Argentina, Meloni que está no comando da Itália, Orbán na Hungria e Modi agora na Índia também. Vamos para o próximo, mais figuras políticas. A gente tem o Kasti no Chile, que é uma pessoa que oferece um risco ao Boric, pode ser que ele também assuma o controle no Chile. Wilders na Holanda, Le Pen que nunca ganhou, mas fez 40% na França, é um número bastante significativo. O André Ventura, que é aquela figura de extrema direita em Portugal, que diz que o Lula não entraria em Portugal se o Chega vencesse em Portugal. E o Abascal, que é a liderança do Vox na Espanha. Essas são as figuras políticas. Vamos para o próximo, gente. A gente tem os ideólogos, e isso é muito importante prestar atenção. Eu sei que muita gente discorda que o Carlos Bolsonaro é um mero operador de rede social. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo o Carlos Bolsonaro, de fato, como um ideólogo do bolsonarismo, que é essa frente da internacional fascista no Brasil. Steve Bannon dos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, o Dugin e o Silas Malafaia, que a meu ver também opera como ideólogo a essa altura. O ato de ontem demonstra, em alguma medida, que as capacidades regenerativas do bolsonarismo estão se encerrando. Isso significa que o bolsonarismo morreu? Não, nem de longe. Significa que a extrema direita está perdendo força? Também não, nem de longe. O que significa, então? Significa que a forma como o bolsonarismo está organizado muito provavelmente vai se radicalizar e vai ter como principal ponto de apoio cada vez mais o dogma religioso. O porquê que a internacional fascista está interessada no próprio bolsonarismo? Existe uma crise sistêmica do capitalismo. O Edu Moreira, com frequência, fala da concentração de capital e renda que a gente tem no Brasil. Por exemplo, dados da FGV, no Brasil, Demori, 0,01% são 15.300 pessoas. Esse é o Paulo Figueiredo. Obrigado, Edu. Esse é o Paulo Figueiredo. Essas pessoas, 15 mil pessoas, capitalizam 2 milhões de reais por mês. 0,1% são 154 mil pessoas que capitalizam 440 mil reais no Brasil. 95% da população, portanto, o restante do país inteiro, capitaliza 2.300 reais por mês em média. Cria-se um sistema, a partir do liberalismo vitoriano, depois a partir do neoliberalismo com Thatcher, com Reagan, com Giscard de Stang, com Kohl, na década de 1980, que agrava essa condição de concentração de capital e de renda. Os argumentos, portanto, que são utilizados para justificar essa desigualdade, que eram meritocracia, livre mercado, você como seu empreendedor, passam a não ser mais capazes de justificar tamanha concentração de capital e renda no mundo. O que acontece a partir daí? Cria-se esse processo de fascistização, que é a gente vai invadir e vai tomar o lítio que a gente quiser na marra. Você não precisa mais de um discurso narrativo para te dizer, olha, funciona assim porque esse atende o grande interesse da maior parte da população, existe um funcionamento do livre mercado, existe toda uma questão que, se a gente mexer nisso, é pior para todo mundo. Agora não dá mais, gente. Existe uma crise sistêmica do próprio capitalismo e é disso, isso alimenta essa internacional do fascismo que a gente está vendo agora. Para encerrar, no Brasil isso é um pouco mais grave ainda, demorei, porque a gente tem elementos que não se aplicam em diferentes partes do mundo. Hoje, no Brasil, a gente tem um nacionalismo cristão, Vivian, que é absolutamente preocupante. A gente caminha para consolidar uma teocracia miliciana e que vai se valer dessa internacional do fascismo porque existem interesses em comum. No Brasil, para piorar, essa internacional do fascismo ainda atua com base nesse dogma religioso que deve ser capaz de, caso a gente siga nessa direção, conformar um tipo de teocracia miliciana. Esses veículos de mídia que hoje apoiam o bolsonarismo, eu tenho quase certeza que empresários e veículos de mídia, vocês não têm a menor ideia do que vocês estão fomentando e do que será ter um país totalmente governado por figuras como Edir Macedo ou Silas Malafaia. Por fim, infelizmente, isso não se trata de polarização, gente. Se trata de um processo de fascistização e de um outro lado que está tentando evitar que esse processo, de fato, se consolide. Nesse contexto, ou você luta contra esse processo ou você é parte do que se entende ser bolsonarista e você apoia o fundamentalismo religioso e a milicianização da vida social e política do país.